Com a cena definida, God of Ragnarro arremessa o jogador em um rico mundo semiaberto. Rico na qualidade absolutamente impressionante dos visuais, igualmente nos reinos vibrantes que nos são dados para explorar. São os detalhes deliberados. Você tropeçará em um cogumelo que após uma inspeção mais próxima, tem pernas, braços e até um sorriso malicioso, ou se maravilhará com a forma como a neve se agita enquanto você arremessa a massa divina de Kratos. Você ficará boquiaberto com a abundância de vistas grandiosas ou se deliciará com os olhares estranhos quando ficar muito tempo perto de um deus. Há algo para ver a cada passo, e God of War Ragnarro o leva a explorar e investigar cada detalhe exuberante. Em nossas primeiras impressões do jogo, pudemos discutir alguns de seus primeiros momentos, embora fossem certamente memoráveis. Parecia uma sequência segura baseada em mecânicas e conceitos estabelecidos que fizeram de God of War uma entrada espetacular na franquia. Mas tendo acumulado créditos na última jornada do protagonista Kratos, Ragnarro conseguiu superar com sucesso nossas expectativas iniciais. Ragnarro parece absolutamente deslumbrante, realmente flexionando os músculos do PS5 para proporcionar uma experiência suave e linda. Cada golpe de machado e finalizador brutal ilumina a tela, enquanto os mundos que você explora oferecem uma ampla variedade de cores exuberantes e cenários impressionantes para deleitar seus olhos. O combate é tão atraente como sempre. Seu principal arsenal, é claro, ainda é seu fiel machado Leviatã e suas lâminas do caos, que podem ser atualizadas à medida que você aprende novos combos e ataques devastadores de especialistas usando os elementos de gelo e fogo. É difícil discutir Ragnarro sem referência ao jogo anterior. Para aqueles que não estão familiarizados com o lançamento de 2018, um breve resumo de seus traços mais amplos pode ser revisto na tela inicial do jogo, agindo como uma picada anteriormente ligada para a tarifa principal de Ragnarro. O caminho principal está sempre acenando. No entanto, o coração de God of War Ragnarro realmente aparece em suas missões secundárias não obrigatórias estilizadas como favores e listas de itens colecionáveis, arrastando você para fora do caminho batido para áreas secretas e extensas, muitas vezes escondidas atrás de lacunas ou quebra-cabeças aparentemente inconsequentes. A curiosidade aumentou. Muitas vezes você se encontrará em tangentes épicas habilmente organizadas por caminhos que se entrelaçam, cortam e circundam um ao outro.